Eduardo Apio, juiz que ocupou o cargo de Sérgio Moro na vara da Lava Jato, está expondo os podres da operação em um novo livro. Vamos entender esse polêmico personagem aí na operação que foi contra o Brasil, né? Que foi a Operação Lava Jato e que tem muita coisa, muita coisa escondida aí que a gente vai descobrindo aos poucos. Vai ser interessante, hein? Olha só. Chegando, chegando aqui com mais um Plantão do Meteoro e eu já vou trazer o Pedro Zambarda na tela, porque quando a gente fala de bastidor, quando a gente fala de notícia bombástica, quem? Quem que está aqui? Claro, o Pedro Zambarda, o arroba dele está aqui do nosso lado, arroba Pedro Sólidos, o meu arroba também para você me seguir, mas é claro, só se você quiser, arroba Lu.junior. Pedro, que tem muita coisa para descobrir sobre essa operação e sobre o modo operando dessa operação, a gente sabe. E parece que agora tem mais novidade por aí que está saindo nesse livro do Eduardo Apio, né? Mais um homem bomba, né? A gente já teve Tacla Duran, a gente já teve Tony Garcia, a gente tem diversos juristas que denunciam os abusos da Lava Jato, acho que dá para dizer de Cacai, Pedro Serrano, Lenis Treck e muita gente que diz que Moro perseguiu de maneira parcial o Lula. O Apio foi nomeado como substituto do Moro da 13ª Vara e ele fez uma série de entrevistas, Lúcio, começando pelo Dando a Real com o Leandro De Mori lá da TV Brasil, que foi a primeira entrevista, que inclusive repercutiu na Folha de São Paulo. Depois ele conversou com o Brasil 247, conversou com a revista Fórum, conversou com o DCM, a entrevista do DCM eu vou falar um pouco mais também. Mas lá na TV Brasil, ele falou em abrir a caixa preta da Lava Jato. O Eduardo Apio, para quem não sabe, ele foi afastado da 13ª Vara por conta de um trote que ele resolveu envolvendo um outro agente da Justiça, que inclusive tem relação com o Moro. Mas ele diz que ele não se arrepende e que ele teve medo de investigar a Lava Jato, tá, Lúcio? Ele teve que requisitar ao Ministério Público uma pistola e um carro blindado, temendo que ele fosse ser eliminado caso ele desvendasse a sujeirada de Curitiba. Então o DR Condemori recebeu o juiz federal Eduardo Apio, que agora é professor, que comandou a 13ª Vara Federal em Curitiba, conhecida pelos processos no âmbito da Operação Lava Jato. Na conversa com o jornalista, ele dá detalhes de processos, até então sigilosos, aos quais ele teve acesso em 2023, quando assumiu o cargo anteriormente ocupado por Moro. Nós tínhamos indícios, sim, concretos, de espionagem política no passado da 13ª Vara. Eu consegui retirar o sigilo dos processos mais importantes, quais sejam a conta bancária que chegou a acumular uma transferência de 5 bilhões de dinheiro da União, era secreto, sigilo do Moro imposto desde 2016. No bate-papo, ele também admite pela primeira vez que fez a ligação telefônica para o filho do desembargador Marcelo Malucelli, o advogado João Malucelli, que é sócio do ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, em um editório de advocacia. Ele é casado, inclusive, com a filha do Moro, esse João Malucelli. Esse fato fez ele ser afastado da 13ª Vara, em maio de 2023. A partir das entrevistas do juiz, será lançado, em outubro, o livro Tudo por Dinheiro, a ganância da Lava Jato, segundo Eduardo Apio, escrito pelo editor, conheço bastante ele, o Sálvio Cotter. E, assim, Lúcio, a relação do dinheiro que foi pego da Petrobras, e envolvendo também aquela cooperação com o FBI nos Estados Unidos, fez com que dinheiro dos nossos impostos, dinheiro público que foi aplicado na Petrobras, fosse levado para fora do Brasil. Esse é o grande escândalo desse livro. E o Apio, ele conseguiu ter acesso à documentação da Vara do Moro, lá na 13ª Vara. Antes de mostrar do DCM, só mostrar que, obviamente, a mídia corporativa que apoiou a Lava Jato no passado está explorando que o Apio admitiu o trote pelo telefone, e aí tem a Folha de São Paulo dando aqui, o juiz da Lava Jato admite telefonema para sócio de Moro, que motivou a ação do CNJ. O CNJ acabou afastando ele como juiz, mas o CNJ pelo menos acatou uma sugestão que foi feita pelo advogado do Apio, uma das pessoas que pediu isso foi o jurista Pedro Serrano, para fazer realmente uma varredura pela 13ª Vara. E aí lá no DCM ele deu alguns detalhes bem interessantes, Lúcia, e pode ir para a próxima matéria do DCM, ele diz o seguinte, temendo por sua vida, o juiz Apio pediu carro blindado e uma arma enquanto investigava a Lava Jato. É uma reportagem do meu colega, o Thiago Suma, eu estava na live acompanhando, e aí diz a reportagem do DCM, em pente fino, segundo Apio, foi rapidamente travado por forças ocultas do judiciário, que, por serem reféns do Moro e do Lava Jatismo, deram um jeito de afastá-lo do cargo como um tipo de represália, interpreta ele. As descobertas de Apio somadas às investigações feitas pela Polícia Federal e o parecer do STJ corroboram para desvelar o rastro de malfeitos da República de Curitiba. Isso está exposto no livro Tudo por Dinheiro, a Ganância da Lava Jato, segundo Eduardo Apio, escrito por Sávio Cotter. Diz ele, eu retirei o sigilo dos processos mais importantes, especialmente destaco a conta secreta de Moro, que chegou a acumular a transferência de 5 bilhões de dinheiro da União e que estava em um sigilo imposto por ele desde 2016. O que a Lava Jato chamou de triangulação de valores é, segundo ele, uma engenharia financeira, é a tal da Fundação Lava Jato, montada junto com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Nada disso é teoria da conspiração, tá, gente? A gente está falando aqui de dinheiro público que deveria ser devolvido aos cofres públicos, mas que o Moro e os procuradores supostamente parece que fizeram aí uma apropriação desse dinheiro, tá? Então, a tal do maior escândalo de corrupção dos governos do PT, bom, os caras fizeram uma marmelada ainda pior dentro da própria justiça. E quem está falando isso não sou eu, tá, Lúcio? Tenho três cortes aqui do Apio. Um, ele fala que o Moro, e ele diz que isso tudo não é ideia do Moro, tá? É uma estrutura maior que engendrou essa Lava Jato. Ele diz que o Moro vai ser a nota de rodapé da biografia do presidente Lula, depois ele vai falar da ligação para o filho do desembargador que acabou ocasionando o afastamento dele, e o último corte é que ele ainda acredita que ele corre o risco de vida por estar falando essas coisas. Vamos ver juntos? Analisarmos e debitarmos nas costas só de Sérgio Moro tudo que aconteceu nos últimos 15 anos no Brasil, 10 anos, e a própria eleição do Bolsonaro, e Bolsonaro nunca, e nisso ele nunca foi traidor, pelo contrário, ele sempre agradeceu ao Moro e Dallagnol pelas eleições, publicamente, né? Sempre foi muito justo. Então ele sempre agradeceu. Infelizmente, a recíproca é que não foi verdadeira, né? Porque as pessoas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro dizem que o Sérgio Moro teria dado uma facada nas costas de Bolsonaro. O Adélio na frente e Moro nas costas. Então, assim, isso não que se ouve na imprensa, obviamente, né? Mas o fato concreto é esse. debitar nas costas de um mero executor, né? Toda a conta do que aconteceu nos últimos 10, 12 anos no Brasil me parece injusto com o próprio Sérgio Moro e até equivaleria a engrandecer o intelecto dele ao invés de colocá-lo no devido lugar. O Sérgio Moro é uma nota de rodapé na biografia do presidente Lula, do ponto de vista dos historiadores. Não sou eu que estou falando. A história, no futuro, quando eu não estiver mais aqui, Lula não estiver mais aqui, Sérgio Moro não estiver mais aqui, é que vai fazer esse acerto de contas. O judiciário, infelizmente, não atuou naquele momento de forma imparcial no caso do presidente Lula. Houve uma prisão política em 2018. Não sou eu que estou falando, foi o Supremo que decidiu e julgou pela suspeição do Sérgio Moro, Supremo Tribunal Federal, e determinou a anulação do processo. Não sou eu que estou falando, estou só reproduzindo. Então, a grande questão é essa. Havia sim, né? Eu lembro até o Luiz Nassif, agora recentemente, publicou um livro muito bom sobre isso chamado Conspiração Lava Jato. Então, mas é exatamente isso. Olha, é muito simplista, é muito mais infantil de evitarmos só nas costas de um personagem, de um espantado, Sérgio Moro, com a responsabilidade por aquilo tudo, né? Só do Dallagnol, só do Moro, só da Gabriela. Não, é um contexto geopolítico. É muito maior. É, esse é um contexto geopolítico. O que o relatório do ministro Salomão comprovou e demonstrou a existência de indícios de cooptação de agentes públicos brasileiros pelos Estados Unidos. Não sou eu que estou dizendo, está no relatório. Peço aos amigos que estão escutando o programa agora à distância, que cada um tire as suas conclusões a partir da leitura do relatório lá do ministro Salomão. Não do que eu estou falando, porque eu só estou reproduzindo que está no relatório. E eu não digo nada e não trago nenhuma novidade. Isso está no relatório. Não sou eu que estou dizendo. Caramba, hein? Uma nota de rodapé, hein? É isso. É... Transparência. Ao mesmo passo que o senhor já revelou inúmeras vezes a dificuldade de transitar o seu trabalho por conta do comprometimento dos funcionários, dos operários do direito, dos operadores do direito de maneira geral, por uma espécie de submissão ao Sérgio Moro, mesmo à distância. O que eu pergunto, senhor, é quando do seu afastamento, da ligação que o senhor faz lá para o sublime do Malcélio, aquela história toda, o corregidor regional, ele definiu a sua conduta como contrária à dignidade. O senhor vê que é também uma servidão a Sérgio Moro e há um comprometimento do corregidor regional? Ou simplesmente ele faz uma avaliação técnica, ainda que o senhor possa não concordar e a gente avaliar, mas uma avaliação técnica, vamos dizer assim, imparcial da sua atuação? Não, mas essa questão está totalmente resolvida, foi definida lá no CNJ junto com o ministro Salomão e são favas contadas, né? Eu não tenho absolutamente nada na minha ficha funcional, sou um juiz ficha limpa, não tenho nada contra, nenhum processo, ao contrário de Gabriela Rath, Moro, esses juízes todos que foram afastados pelo ministro Salomão, eu não tenho nenhum processo administrativo e não tenho nada na minha ficha funcional, minha ficha funcional é limpa e transparente, como a de um bebê. Agora, a questão central é essa, onde é que nós vamos avaliar a dignidade? Vamos avaliar isso na conduta de um corregidor que pressiona já, desde antes de eu assumir a 13ª vara por telefone, tem os registros? Então, o que eu quero dizer é de uma pessoa que marca uma reunião comigo num domingo à noite na sede da Justiça Federal para pressionar, dizendo, apio, não se apaixone pelas causas, apio, cuidado no terreno que você está pisando, se isso não é alguma forma de pressão velada, então, não sei o que é. A grande questão é essa dignidade é um conceito de alguma forma maleável e flexível. Agora, não me venha, por favor, pregar moral de cuecas, isso é inadmissível. Qualquer ligação que tenha sido feita por mim foi para apurar a conduta indigna e corrupta de juízes. Evidentemente, a vara é uma vara de corrupção, meu papel era esse, era apurar casos de corrupção, de potencial corrupção. Não tenho nenhuma vergonha e orgulho do que eu fiz. E tanto fiz, apurei que o próprio Malucelli foi o primeiro a pedir-se afastar da vara. Ninguém sabia, diz ele que nem ele sabia, inclusive, Marcelo Malucelli, que o filho era sócio do Sérgio e da Rosângela Moro, diz que sabia, só que o rapaz era gênio do casal Moro. Estava há cinco anos já com a filha do Sérgio Moro, mas não tinha de dizer que não sabia da sociedade. Ou melhor, graças ao meu telefone ele ficou sabendo, me agradecendo. Agora, engraçado, todo mundo ligado ao Moro. Pois é, também dá para fazer o PowerPoint do Moro. O PowerPoint da gente já é do Paraná. Algumas coisas para conversar depois com o Sal, mas me chamou a atenção uma fala sua, doutor, que é, os holofotes jogados sobre mim não são para me padecer, enfim, eles me colocaram o X nas costas. E aí a gente vai falar sobre o momento da sua remoção da vara, enfim, mas em especial tem uma pergunta de trás para frente. Com base em todo o andamento dessa sua postura, como diz o Sal, de abrir a caixa de Pandora, o senhor teme pela sua vida ou pela integridade da sua família por conta desses integrantes da Lava Jato? Com certeza. Na época que eu estava lá eu pedi cargo blindado e uso da Bereta, que é um armamento especial lá da Justiça Federal. Quais um minutinho. sorte e autorização para uso. Bereta é uma pistola, tá, gente? Uma pistola que os procuradores têm direito a usar se eles se sentirem ameaçados. E me foi concedido na época, na época o desembargador Carnalho do TRF foi muito tentativo e eu acionei e disse, olha, eu temo, né, por conta do poderio político que é evidente e econômico, tanto que Sérgio Moro quanto da Lanhó e, portanto, né, Segura morreu de velho. E, além disso, eu estava conduzindo dois júris que envolviam uma figura proleminente do PCC, o número 2 do PCC, por conta lá da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Portanto, né, evidentemente, se alguma coisa vier, me aconteceu, tenho certeza que não irá. E esse incidente tem que ser deputado nas costas da Lava Jato, sem dúvida alguma. Toda a perseguição eu debito a eles. Eu só saí de campo quando eu estava quase na iminência de fazer um gol por uma canelada do Sérgio Moro, que me tirou do jogo, e, ao invés de dar o cartão vermelho pra ele, ele continua firme e livre na política. Esse é um ponto bem relevante, né, Pedro? Porque a gente, não sei se até hoje deve ter ainda gente que ainda acha que a Lava Jato de fato foi uma operação unicamente para combater a corrupção. A gente viu que foi muito, muito além disso, muito diferente disso, inclusive. Agora, Sérgio Moro continua como senador, a esposa é candidata a vice de um dos candidatos à prefeitura de Curitiba. E aí? Depois de tudo isso que a gente viu? Pois é. Quando é que a população vai aprender, né? E tem o Apio falando, tem o Tônio Garcia falando, tem diversos juristas falando, tem vários advogados denunciando, tem o Tacla Duran, que começou a mostrar uma indústria de relações. Inclusive, eu tive acesso, Lúcio, eu fiz parte de uma das equipes que aporou as conversas da Spoofing, que foi a operação que pegou a totalidade das conversas que geraram lá atrás a Vaza Jato. E assim, cara, é uma porrada que você dá ali num determinado arquivo de conversas desses procuradores, aparece trocentas irregularidades, crimes, procedimentos incorretos, era pra algo ter acontecido com eles. Por isso que a gente não pode deixar essa história ser esquecida, sobretudo. Perfeitamente. Mais algum ponto que você queira trazer, Pedro? Não, é isso. Vamos embora. Então, você vai me acompanhar agora nessa propaganda da TV Cringe. Olha aí, já deixando aqui embaixo o nosso endereço youtube.com barra arroba tvcringebrasil. É o nosso novo canal do Meteoro em que a gente junta vídeo ensaio, react, falando sobre história, sobre cultura, sobre filosofia, sobre arte e muita coisa legal, inclusive biologia. Tem muita coisa legal. E o Pedro inventou um negócio aí que ele me paga, mas eu aceitei pra gente dar um boost aqui nos nossos inscrições. Se a gente chegar até 100 mil inscritos na TV Cringe, falta pouco, falta 15, 15 mil. Eu vou ter que apresentar o plantão do Meteoro vestido de Pikachu do Pokémon. Então, se você quer ver essa coisa ridícula acontecendo, esse mico magistral acontecendo, você pode se inscrever na nossa TV Cringe. Eu tenho certeza que o Pedro vai fazer campanha pra galera se inscrever na TV Cringe. É isso. Vamos embora, então. Na tela pra você... Se encaixou, hein? Na tela pra você aqui o R-Code pra se tornar membro do Clube do Fim também, mas é claro, só se você quiser. Um abraço. Até mais.